Gente, começando mais um novo vídeo de Mario Kart 8 apresentado por mim Tropical Angel Deixa um like e aperta o botão de inscrição para mais Let's Play, mano Vamos lá, Espelho Rosalina Vamos aqui, Taça Bolota Passa Bolota, Mario Kart Tour, pista giro para Roma Era para ter um no Brasil, Nintendo Olha o Habitante ali Agora que eu estou com um noco Agora que eu notei, cara Minha terceira vez nessa pista aqui Minha terceira vez nessa pista Vamos lá, vamos lá, cara Acabou a última volta. É possível que vão sopar um cascazou ainda. Vai ter cascazou? Vamos lá para a segunda corrida. Montanha Deckard, Game de Filme de Nintendo. Conheça ela do Wii. E tem um atalho bem especial. Vamos lá. 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 A pista está bem modificada da versão dele, que dá para pegar um ataque ali Eles não inverteram a pista não, fizeram outra pista, na verdade é Por exemplo, esse negócio aqui era para ser descendo, está invertido isso aqui, era para a direita Mas era para ser subindo também aqui Mas que bosta, eu apertei o botão fera Temos que ir para pegar o League O que é o que é o League? Eu vou pensar em cometer o League O League está em cometer o League O League campeonally e atroso Cometer o League O League campeonão Fica cometer o League As causões seguindo o caos com o Invernment Fica cometer o League Mas de qualquer forma Ninguém é a coine da zona 8 pontos, pitch, bom rival, duas mulheres, pois não pode, mas meu rival preferido é o habitante, o habitante é mais negócio, tem a Zelda não no Mario Kart, Daisy, não vi a Zelda, tem Zelda não né, não tem a Zelda, tem o link só, aqui está investido, eles fizeram o remédio da inversão, não aqui está investido, é aqui está investido, Ele será um grande abecer do universo, você prestar a pueden ver, Está em vestidas mas a cada vez que eu estou com a frente Eu não tenho investido Olha a merda, vocês viram a putada que acabou de acontecer aí? Olha a merda, olha a merda Olha a merda, na hora que eu vou atingir com o casco vermelho e o Hugo faz isso Puta que merda, olha a merda Começou, 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 olha quem é outra? Vejando disso Não estou bem, não estou bem, não estou bem, não estou bem, estou dando fogo, estou dando fogo, não estou bem Estou no fogo, estou no fogo, puta que merda, é viu mano Mario Agora brinca uns pontos da Peach 10? Não, 8 mais 5, dou 13 Corrida final Corrida final Taço e bolotas, pistola original, ruínas, planta, piranha Era para ter um rumo de pistola original nesse DLC aqui, a verdade é essa É, era a minha primeira para ter um rumo de pistola original nesse DLC Era a minha primeira para ter um rumo de pistola original nesse DLC Mas eu achava que ele tem um bom de memória, mas eu não tenho memória de não quero ver Só alguns Só alguns O que é isso? E aí E aí E aí E aí Puta que merda, foi a robalheira aqui, olha só, olha só a robalheira A robalheira Não tem merda E aí campeão E aí todas Nossa bolosa E aí Tchau! Parabéns! Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!